Este programa é livre para todos os públicos. Vamos começar a palavra desta tarde rezando. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Deus de bondade e misericórdia, enviai os vossos santos anjos aqui nesta tarde. Retirai e afastai para longe de nós tudo aquilo que não é vossa, não vos pertence, tudo é incídio inimigo, a armadilha de Satanás. E fazei, Senhor, com que os vossos anjos, portadores das graças do Espírito Santo, venham iluminar os nossos corações. Amém. Muito bem, nós iniciamos rezando a salve rainha, porque é o tema deste nosso PHN, Nossa Senhora, ela que reza por nós para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E eu gostaria de comentar uma das expressões belíssimas que estão na salve rainha. Nós saudamos Nossa Senhora como nossa esperança. Nossa esperança. A gente diz salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. Salve. Esperança nossa. Salve. Eu vou dizer esperança nossa e você responde salve. Esperança nossa. Salve. Salve. Esperança nossa. Salve. Esperança nossa. Salve. Nossa Senhora é a nossa esperança. Mas por que ela é a nossa esperança? Para a gente entender isso, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender o que é esperança. Vejam. Os animais não têm esperança. É importante que você note isso, porque as pessoas não se dão conta da diferença entre nós e os animais. Já martelaram tanto na cabeça da gente essa ideia de que o homem veio do macaco. O homem é igualzinho os animais. Os animais e nós somos a mesma coisa. Que a pessoa perdeu a noção do que a alma faz em nós. A nossa alma nos dá esperança. O que quer dizer isso? Vejam, meus queridos, os animais não têm futuro. Um animal não tem futuro. Um bezerro no pasto, ele não espera nada, porque ele já tem o que ele quer. Até mesmo um leão caçador, ou uma onça que caça nas nossas florestas. Mas, claro, a onça tem a expectativa, expectativa de encontrar comida. Mas, expectativa é a busca de uma recompensa futura imediata. A onça quer uma coisa imediata. Não pergunte para a onça o que ela quer no ano que vem. Ela não tem projeto. Onça não tem futuro. Bezerro não tem futuro. Macaco não tem futuro. Mas nós, quando não temos futuro, nós nos deprimimos. Esse é o problema. Esse é o grande problema. A falta de esperança em nós. A falta de esperança. A esperança é um negócio que faz falta no ser humano. E faz tanta falta que as pessoas adoecem. Que as pessoas ficam no fundo da cama. As pessoas ficam prostradas. As pessoas ficam sem energia. Eu, esses tempos agora, fiz uns estudos, gravei, inclusive, um curso sobre essa questão da escravidão digital. Porque é de uma importância tremenda. Essa terrível doença que está se alastrando entre nós e principalmente entre os jovens. Veja, eu não sou tão velho assim. Eu sou velho. Tenho idade de ser pai de muitos de vocês. E às vezes até avô. Estou com 55, vou fazer 56 este ano. Tá bom? Então, mas eu sou velho o suficiente para lembrar uma coisa. Eu nunca, na minha juventude, eu nunca tinha ouvido falar de um fenômeno chamado crianças deprimidas. Mas, criança com depressão, era uma coisa que não existia. Jovem, com depressão, é uma coisa que não existia. Deprimido, era o pessoal já de meia idade. Deprimido era o pessoal mais velho. Decepcionado com a vida. Mas jovem, jovem era. Atenção, senhores jovens do PHN. Era, não é mais verdade. Essa verdade não pertence mais a você. Era verdade que jovem era alegre. E não bata palma não, porque a pancada vai na sua moleira agora. Não bata palma não, porque você agora vai apanhar. Jovem. Jovem era um bichinho alegre. Jovem era feliz. Jovem era alegre. Jovem tinha sonhos de futuro. Jovem tinha esperança. Todo mundo dizia, a juventude é a esperança. A esperança da igreja é a juventude. A esperança da igreja é a juventude. A esperança do país é a juventude. A esperança do mundo é a juventude. Hoje, isso era verdade, não é mais. Por quê? Deixa eu dizer, a carapuça vai na sua cabeça. Você é triste, mal-humorado, fechado, sem futuro, sem perspectiva. Você só pensa no agora. Sim. E quem está fazendo isso? Essa doencinha está sendo instalada em você por este instrumento aqui, chamado celular. Por quê? Existe, isso aqui não é minha opinião, é uma realidade neurológica. É uma realidade neurológica. A internet vive da recompensa imediata. Quem de vocês já não teve a experiência de ver que você começou a assistir um vídeo curto? Nesse carrossel de vídeos, não interessa qual o aplicativo, não interessa qual é a rede, a plataforma, você começou a assistir vídeos curtos. Um, dois, três, quatro, esse não, outro, ah, esse não, ah, esse daqui, vai, 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 de repente, você está lá duas horas, você olha para o relógio surpreendido e diz, ah, meu Deus, e você deixa o celular de lado, mas vê, você sente, você experimenta, porque é uma experiência física, cerebral, você sente que é como se alguma coisa tivesse sugado a sua alma. Você está desanimado, você está com tédio, você está triste, você que antes tinha projetos, ah, vou sair com os amigos, ah, vou fazer tal coisa, ah, vou dar um rolê por aí, vou, né, andar, bater perna, fazer exercício, ou vou estudar, ou vou trabalhar, ou vou fazer tal coisa, depois de duas horas, olhando esses videozinhos curtos, você sente que a sua alma foi raptada. E de fato ela foi. Por quê? Porque o cérebro ficou prisioneiro de uma recompensa futura, imediata, de uma expectativa, imediata. A coisa da internet é a recompensa imediata. Esse vídeo, agora, outro, 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 e você, quando sai de lá e volta para a realidade, a sua vida está um tédio, a sua vida está um tédio, você está triste, você está com olheira, você está com preguiça, você não quer sair da cama, você joga o celular de lado e dorme. E isso não está acontecendo porque você é fraco, isso não está acontecendo porque você é diferente, isso está acontecendo porque foi feito para acontecer assim. O nosso cérebro reage quando você deu um excesso, um neurotransmissor chamado dopamina, esse neurotransmissor em excesso, quando você corta a dopamina, o cérebro sente falta e vem o tédio. O tédio completo. E você não tem mais ânimo para nada. Vejam, isto, o celular. Gente, vejam só, eu não estou falando de pornografia, a pornografia ela só piora a situação, porque é mais atraente ainda. Não estou falando de pornografia, eu estou falando daqueles videozinhos aspas, inocentes. Aquele vídeo, vamos usar uma linguagem que eu aprendi, não é? O Frei Gilson está aqui? Vamos precisar de forma do Frei Gilson que está conosco. Chega! Basta! Chega! Deixa para outra hora. Frei, o seguinte, não deixa o demônio dispersar agora, presta atenção, o seguinte, essa coisa, dessa busca, desta caça imediata do celular, isto causa uma tristeza, por quê? porque você ficou prisioneiro da recompensa imediata, futura imediata, isso significa que você não tem futuro, você começou a ter um cérebro que funciona como um drogado, o Frei tem experiência na congregação dele, o pessoal já trabalha, acolhe, ele tem paróquia, já teve situação com pessoas que são drogadas, pergunte para a pessoa que é dependente das drogas, pergunte se ele tem futuro, o que é que você pretende fazer no ano que vem? Eles dizem nada, e no mês que vem? nada, o que ele quer é que você dê aquele dinheirinho para ele comprar a droga que ele quer naquele momento, ele não tem esperança, ele não tem futuro, ele tem a recompensa do agora, é já, é agora, estou falando de você jovem, você que está mal humorado, entediado, você que não pensa no futuro, a coisa mais normal do mundo era a gente perguntar antigamente para uma criança, o que é que você vai ser quando crescer? Hoje, é como se você falasse um palavrão, você xingasse a criança, a criança já não tem mais o que vou ser quando crescer, o jovem, quer que você espera do seu futuro, ninguém tem mais esperança de futuro, não tem futuro, tem o agora, nós somos uma multidão de zumbis, sem que nós percebamos, este instrumento que a gente usa, está nos usando, é um instrumento que foi feito para ser usado, mas ele está usando você, você acha que você é dono do seu celular, mas o celular é que é o seu dono, você é uma pessoa que tem um proprietário, o proprietário é o celular, que está roubando a sua vida, para fazer o que ele quer, ele sabe o que você quer, o celular propõe para você tudo, absolutamente tudo, o que você gosta, de tal forma que as pessoas vivem em bolhas de interesse, porquê? Porque você nunca tem contato com o diferente, contato com a diversidade, contato com pessoas que pensam de outro jeito, se você pensa de um jeito, o celular aprende que você pensa daquele jeito, e propõe para você somente aquilo que lhe interessa, ele é seu dono, e ele guia o seu caminho, o que é que isso significa? Isso significa que você já não espera mais, você já não espera mais a formatura, você já não espera mais a vida profissional, você já não espera mais ter uma família, você já não espera mais ter filhos, e você já não espera mais o céu, acabou, não tem futuro, futuro, você não espera mais nada, você não tem mais esperança, você é um zumbi, você acha que você é um jovem, você não é um jovem, você é um zumbi, você acha que tem um celular, você não tem um celular, o celular é que é seu dono, ah padre, o senhor está exagerando, não é bem assim, ah é? vamos fazer um desafio, fica uma semana observando, o celular faz um relatório do uso, faz um relatório, fica aí uma semana observando se você consegue diminuir o tempo de uso do celular, vamos lá, e se eu disser que você não dá conta, e se eu disser pare de usar o celular, use o celular somente para comunicações importantes, aprenda a se divertir de outro jeito, gente, é impressionante, eu digo isso no confessionário, o pessoal acha que eu sou o padre da internet, eu não sou o padre da internet, gente, eu tenho paróquia, vocês acham que a única coisa que o Frei Gilson faz, é de madrugada, ele tem o resto do dia para trabalhar na paróquia, graças a Deus, nós temos vida de padre, e a vida de um padre é num confissionário, e no confissionário, a gente encontra o jovem, e a gente diz para ele, jovem, seguinte, pare de usar o celular para se divertir, ele diz, mas, e o que eu vou fazer o dia inteiro? Então, deixa eu te dar uma notícia, existia vida no planeta antes do celular, e as pessoas eram felizes, sabia disso? Mas padre, o senhor está demonizando o celular, eu não estou demonizando o celular, eu só estou dizendo uma coisa, eu também tenho celular, esse celular aqui é meu, é meu, mas eu sou dono dele, ele não é meu dono, pessoal, que mais reclama? Padre, passei mensagem para o senhor, o senhor não respondeu, pois é, eu não vejo porque eu devo privilegiar uma pessoa ausente quando eu estou com pessoas presentes, se eu parasse se eu fizesse o seguinte, teve um professor que fez a seguinte experiência, ele durante a aula, ele dando aula, enquanto ele dava aula, ele parava e digitava mensagens, ia dando aula e digitando mensagens, ia dando aula digitando mensagens, no fim da aula ele perguntou para os alunos, vocês notaram alguma coisa de diferente hoje na aula? E os alunos disseram, não, porque a coisa mais natural do mundo, que você interrompa a aula, desculpa falar, interrompa a missa, interrompa a conversa, interrompa a vida com a sua família, para que? Para o celular, para o celular, gente, vamos retomar a nossa vida, você tem um futuro, mas para você conseguir ter um futuro, você precisa sair de um vício, de uma droga que é produzida pelo seu cérebro, a droga que é produzida pelo seu cérebro, é a dopamina, é o neurotransmissor da recompensa imediata e futura, futuro, tem que ser futuro, mas é imediato, e isso fecha tua visão do futuro distante, do projeto de vida, da esperança, e o resultado disso gente, é, isso são estudos, quem quiser, esses estudos estão à disposição, eu tenho um curso sobre isso, só se você quiser ver a bibliografia, se não quiser, tudo bem, acredita no que eu estou te dizendo, tem fundamento, os estudos dizem que isto é causa de depressão, depressão, pensamentos de morte, auto mutilação, as pessoas se cortando, as pessoas tendo ansiedade, impotência sexual, todas essas coisas são causadas pelo celular? Não, podem ser causadas por muitas outras coisas, mas o excessivo uso do celular, uma dependência constante, está causando isso nas pessoas, você quer ter esperança, você quer voltar a ser jovem, sabe qual é a característica do jovem? Sabe porquê que o jovem é alegre? Porque o jovem tem um futuro longo pela frente, nós cristãos somos todos jovens sempre, sabe porquê? Porque nós sabemos que essa vida aqui é só o começo, tem uma eternidade esperando por nós, um cristão com 90 anos de idade, que tem a sua fé no céu, que tem a sua fé na bondade de Deus e de Nossa Senhora, sabe, o cristão sabe, só começou, essa vida aqui é só o tiragosto, o banquete ainda vai começar, isso nos enche de alegria, alegria, essa maravilhosa virtude católica chamada bom humor, alegria, a alegria de saber que o bem, o amor já venceu, nosso Senhor Jesus Cristo já venceu, o diabo só está estribuchando, ele só está esperneando porque sabe que venceu, quando o homem pecou, e essa tristeza de morte entrou na humanidade lá no paraíso, com Adão e Eva, Deus olhou para a serpente que ele sabia que iria derrotar e disse, porei inimizade entre entre ti e a mulher, Jesus então, milhares de anos depois, estava lá na cruz, olhou para sua mãe e disse, mulher, no fim dos tempos, quando ele voltar na sua glória, aparecerá um grande sinal do céu, uma mulher, essa mulher, ela é nossa esperança, porquê? Porque Jesus é Deus, que se fez homem, mas a humanidade redimida, a humanidade gloriosa, a humanidade feliz, a humanidade vitoriosa, é a Virgem Maria, sim, ela é chamada pela igreja como a bem aventurada Virgem Maria, ela é feliz, Nossa Senhora é feliz, Nossa Senhora é feliz, mesmo tendo que enfrentar a cruz e o calvário, ela sabe, ela sabe que Deus é vencedor, ela sabe quem é o vencedor, meu querido, minha querida, é isso, essa certeza de que nós temos um futuro e um futuro grandioso, tem um céu esperando por nós, mas como é que você vai olhar para o alto, olhar para o céu, se você só olha para baixo, para uma tela, se você está o dia inteiro olhando para uma tela, se divertindo, se consumindo, atrás de pequenos videozinhos rápidos, vai, vai, outro, 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 vejam, o celular pode ser utilizado para coisas boas, claro, você quer ouvir uma formação, uma palestra, quer ouvir uma música, tudo isso é um banco de dados importantíssimo, mas se você escolhe o seu conteúdo e você sabe a hora de parar, se você sabe dizer, chega, se você sabe olhar para o relatório diário do seu celular e diz, basta, até aqui e não mais, eu tenho uma vida para viver, eu vou fazer esporte, eu vou visitar os meus amigos, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou rezar, eu vou me preparar para o céu, porque isso aqui é só o começo, pessoal, Deus tem um céu preparado para nós, mas se Jesus voltar e ele não aparecer no celular, eu acho que vai ter gente que nem vai notar, Jesus volta e o cara com o nariz grudado na tela, outro dia um amigo meu estava lá com a mulher dele e os seis filhos numa padaria, e aí a dona da padaria chegou e disse moço, o senhor está de parabéns, o que foi? o senhor está aqui com a sua família, vocês estão conversando, não tem ninguém olhando para o celular, os filhos dele não tem celular, e ele é como se não tivesse, porque eu ligo e ele nunca atende, seus filhos ninguém está olhando para um celular, vocês estão aqui felizes, contentes, olha, essa padaria é um lugar triste, porque as pessoas só se sentam aí, as famílias se sentam, cada um fica olhando para a tela do celular, ninguém fala, ninguém ri, ninguém brinca, ninguém é feliz, meus queridos, a mensagem que eu estou dando para você é muito simples, mas é muito prática, eu estou falando de Nossa Senhora como nossa esperança, mas o senhor não falou de Nossa Senhora ainda padre, o senhor só falou de celular, pois é, mas como é que eu posso falar de esperança, desculpa, para quem vive numa jaula de animal, eu comecei essa palestra dizendo que os animais não têm esperança, a vaquinha no pasto não espera ser nada, ela já tem tudo, o macaquinho já tem tudo, a onça ela tem a expectativa da caça, e você no celular, você não tem esperança, você tem a expectativa, outro, 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 vai, 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 você sai de lá, tédio, falta de energia, depressão, tristeza, como que você vai ter esperança? Você precisa se desintoxicar, você precisa se desintoxicar para voltar a ser gente e poder dizer com Nossa Senhora, esperança nossa, salve, você sabe de onde vem a salve rainha? A salve rainha foi escrita por um monge, mil anos atrás, exatamente mil anos atrás, por volta do ano mil, lá na Alemanha, tinha um monge chamado Hermann, em alemão, ou hermano, na tradução portuguesa, o Hermann tinha tudo para ser um homem sem esperança, ele tinha tido, ele nasceu com o palato dividido aqui, um defeito congênito, divisão no palato, ele tinha tido paralisia infantil, tinha a espinha bífida e esclerose que causava atrofia, o nome dele, ele hoje é um santo, é beato, é o Beato Hermann, o entrevado, isso é o apelido dele, entrevado, aleijado, em latim fica mais bonito, Hermann, Hermanus contractus, contraído, porque ele era todo entrevado, ele era carregado numa cadeirinha, mas era um dos homens mais geniais, ele é um gênio da matemática, ele inventou o astrolábio, ele sabia grego, latim, árabe, ele era um cientista, e ele entrevado na cadeira de roda deles, na sua cadeirinha, sem roda, porque carregavam a cadeirinha, esse monge vivia numa Europa que estava um caos, a Europa no ano mil era invadida pelos vikings, era peste, fome, violência, desgraça, de fato quando ele escreve a salva rainha, e ele diz, deste vale de lágrimas, esse homem sabia o que era vale de lágrimas, nós estamos falando de um homem, entrevado, doente, que mal pode se locomover, mal pode se expressar, mal pode falar, este homem, era um grande santo, e é este homem, é desse coração sofrido, de quem vê o sofrimento, um corpo crucificado, numa sociedade crucificada, cheia de violência, cheia de fome, de injustiças, de pobreza, de miséria, é este homem quem te dirige, ergue o seu olhar para Nossa Senhora e diz, salve rainha, Mãe de misericórdia, misericordiosa mãe que olha para nossa miséria, porque ter um coração de misericórdia, é ter um miserável perto do coração, misericórdia, salve, a vós bradamos, você entende o que aqui é bradar? Bradar não é simplesmente dizer, não é falar, não é clamar, é até mais forte do que gritar, é um brado, a vós bradamos, aquele grito que sai do fundo da alma, do fundo da miséria, degredados filhos de Eva, nós somos degredados, quer dizer, exilados, fomos expulsos do paraíso, estamos aqui, nesse inferninho, esse mundo ainda não é inferno, mas pode ser um inferninho, neste exílio, degredados filhos de Eva, a vós suplicamos, que tipo de súplica? gemendo, chorando, neste vale de lágrimas, eia pois, eia, quer dizer, vamos, coragem, eia, sus, eia, mãe, vamos lá mãe, vai mãe, vai mãe, eia, pois, eia, pois, reação da Virgem Maria, estes vossos misericordiosos olhos, vossos olhos de misericórdia, a nós vouvei, olha para nós, eu estou aqui gritando para que minha mãe olhe para mim, esse menino sabia o que era isso, o que é que uma criança entrevada, ele era assim desde criança, o que é que ele podia fazer quando ele tinha uma necessidade, quando você tem uma necessidade, o que você faz? Você levanta e vai, ele não podia fazer isso, ele só tinha uma saída, gritar para a mãe, e dizer, mãe, eu estou aqui, você vai dizer para a sua mãe hoje, a Virgem Maria, eu estou aqui, eu estou aqui enjaulado, o beato o irmão entrevado na cadeira, eu entrevado num celular, eu entrevado numa vida viciante e viciosa, de vício em vício, de adicção em adicção, adicção do celular, adicção da pornografia, adicção da masturbação, adicção dos jogos, adicção dos jogos de azar, adicção da bebida, adicção do sexo, adicção das drogas, adicção, quais são as suas adicções, PHN, adicções, você está aí e você precisa de ajuda, você precisa de ajuda, você precisa clamar, você precisa o único, o diabo tirou tudo de você, o diabo tirou de você a sua liberdade, o diabo tirou de você a alegria, o diabo tirou de você a esperança, o diabo tirou de você o futuro, o diabo tirou de você a castidade, o diabo tirou de você a pureza, o diabo tirou de você o seu emprego, o dinheiro, a sobriedade, o diabo tirou de você tudo, mas o diabo não tirou de você a sua mãe, a mãe santa, a mãe do céu, e você pode clamar, você pode dizer, mesmo que você não tenha muita fé em Nossa Senhora, mas você pode fazer a única oração sincera que você seja capaz de fazer nesta tarde, e dizer assim, Maria, minha mãe, eu nem sei se você existe, mas se a Senhora existe, eu estou precisando muito da Senhora nesta tarde, eu estou precisando muito, se a Senhora tem esse poder, que esse pessoal fanatiquinho de Nossa Senhora diz que tem, se a senhora tem esse poder, que esses católicos dizem que a senhora tem, eu estou precisando de uma mãe, eia pois, advogada nossa, porque ela é a esperança, foi ela que foi dada a você, quando tudo estava perdido, quando é que tudo estava perdido? Quando Jesus estava por morrer, Jesus estava para expirar, Jesus estava para dar o seu último suspiro, estava tudo acabado, estava tudo perdido, lembra daquela frase que os discípulos de Emmaus disseram? Os discípulos de Emmaus na tarde da ressurreição, eles disseram, mas esperávamos que fosse ele quem viria libertar Israel, esperávamos, tínhamos esperança, a esperança rolou, quando a pedra rolou em cima daquele túmulo, quando se fechou o túmulo de Jesus, acabou a esperança, acabou a esperança, esperávamos que ele viesse fazer alguma coisa, pois nesse momento da desesperança, nesse momento em que a humanidade viveu a página mais tenebrosa de toda sua história, o poder das trevas, quando o poder das trevas parecia vitorioso, quando o dragão, Apocalipse 12, a antiga serpente, finalmente, parecia que tinha ferido a humanidade de morte e tinha matado o próprio Deus, naquele momento, Jesus olha para o seu discípulo amado e diz, eis aí a tua mãe, e o Apocalipse nos diz porquê, porque quando Jesus foi arrebatado ao céu, Apocalipse 12, a mulher foi para o deserto, onde continua a luta com o restante dos seus filhos, você vai ter que escolher se você é filho dela ou se você é filho da serpente, porque Deus disse, porém inimizade entre ti serpente e a mulher, entre a tua descendência serpente, a serpente tem descendência, a serpente tem filhos, porém inimizade, oh serpente entre ti e a mulher, entre a tua descendência oh serpente e a descendência da mulher, de quem você é filho? De quem você é filho? Então diz na cara da serpente, eu sou da imaculada, eu sou da imaculada, eu sou da imaculada, eu sou da imaculada, não mexe comigo, não mexe comigo, ela é a nossa esperança, ela é a nossa esperança, a esperança de Deus, meus queridos, Deus é o vitorioso, Jesus é o vitorioso, mas ele gosta de humilhar o soberbo que é Satanás, Satanás é tão soberbo, ele ser derrotado só por Jesus, para ele, não é humilhação suficiente, porque Jesus é Deus, ele sabe disso, mas ele ser derrotado por uma pobre mulher, uma pobre mulher como nós, filha de Eva, uma pobre mulher, degredada, filha de Eva, nós, degredada no deserto como nós, ele ser derrotado, e nós católicos sabemos, Satanás jamais colocou as suas garras fedorentas em Nossa Senhora, ela é imaculada desde o primeiro momento da sua concepção, ele nunca teve poder sobre ela nem por uma fração de segundo, é imaculada, ele nunca tocou em Nossa Senhora, ela é a virgem intacta, a virgem intacta, ele, Lúcifer foi feito por Deus para servir a Nossa Senhora, ele foi feito por Deus, Lúcifer foi feito para trabalhar para que Nossa Senhora fosse maior do que ele, ele sabia, no momento da sua criação, Lúcifer sabia que ele seria sempre número dois, ela seria o número um, ele sabia, e no entanto, ele soberbo não quis servi-la, não quis dar a ela o primeiro lugar, ele quis tomar o primeiro lugar, e se precipitou no abismo do inferno, por isso nós podemos nos refugiar debaixo do manto sagrado da Virgem Maria, debaixo de vossa poderosa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem Gloriosa e Bendita. Eu convido você a ficar de pé agora, para fazermos esta oração, uma oração de verdadeira entrega a Nossa Senhora, para que seja retirado de nossa vida, toda cadeia demoníaca, toda marra de Satanás, todo poder infernal que tenha tomado conta de sua vida, se você se sente um aleijado, se você se sente alguém que está enjaulado, nós queremos colocar esta esperança na sua vida, esperança nossa, salve, Deus de bondade e misericórdia olhai para estes vossos filhos e filhas, retirai e afastai para longe deles tudo aquilo que não é vós e não vos pertence e toda incídia do inimigo armadilha de Satanás, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Imaculada, a Virgem Intacta, aquela em cuja descendência foi esmagada a cabeça da serpente, com o meu ministério sacerdotal, pelo poder de todas as santas missas que estão sendo oferecidas no mundo neste momento, do cálice do sangue de Cristo que está sendo erguido sobre este planeta, eu ordeno a todo espírito imundo e a armadilha de Satanás que saia da vida dessas pessoas e vão para o lugar que é os pés da cruz de Cristo para receber a sua sentença em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida Doçura e Esperança Nossa Salve A vós Bradamos degredados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas eia pois advogada nossa estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei e depois deste esterro mostrai-nos Jesus bendito o fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre Virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo rogai por nós Santa Mãe de Deus rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Mãe 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 Mãe